Aí, não foi o Stolen Monstrão ainda, hein? Podia ser o Stolen Monstrão. Pô, Jaref, joga duas aí, vai. Na próxima, na próxima. Vamos acabar com o Atacan rápido, então, que o Stolen vai ser o próximo. Eu quero saber se você não está levando nada para a partida, Colón. Não está, não, não. Não está com o kit médio na mão. Estou levando o meu rancor. Estou levando o meu rancor. Então, beleza. É bom, você vai precisar. Você vai precisar. Então, dá ready, vai. Você vai ser o primeiro a morrer, meu amigo. Rancoroso. Lembrando da regra da escotilha, hein? Lembrando da regra da escotilha. Grande abraço para você. Só pode usar a escotilha caso os cinco geradores não estejam feitos. A regra do meu pau, tu conhece? Ah, está putando. Seu pau vai ser quebrado. Está putando, está putando. Quase tomou flawless. Isso, porque treino... Agora, eu sou o monstro. Eu sou treino de monstro. Ah, chupa a minha bingola. Quase tomou flawless. Ah, mano, eu estou com raiva do meu mouse. Eu vou comprar um mouse só por causa dessa jogada, velho. Pô, nem adianta. A primeira partida vai te dar flawless. Eu sei, eu sei. Você vai entrar no hall do flawless. É lógico. Já foi quantos episódios dessa merda? Nada, mas eu, Ryash, nunca tomou flawless. Lipton também não. Lipton tomou três, mas flawless nunca. É, eu tomei um flawless só, porra. Dois. Você, VanDev... VanDev deve ter levado três. Você levou dois. Não, levei um só, estou te falando. Dois. Olha, ele está com o invisível ainda. Fiquei ligado. Vamos atrás dos giradores. Mano, até hoje eu não sei se nós do rádio. Encontrei um otaríssimo. Olha, ele está aqui atrás de mim. Ele está atrás de mim. Que bom. Perto de mim. Está aqui perto de mim. E aí, meu amigo. Caralho, como é que eu não acertei, velho? A música, a música está no fundo. Nossa, daí de frente com ele. Dog, dog. Achei que era o colono. Eu acabei de ver você. Eu ia ser o colono primeiro que eu encontrasse, né? Droga, perdi de vista. Para onde ele foi? Conquistada pelo mapa. Ele está achando que ele escapou. Ele está realmente achando que ele escapou de mim. Ele não escapou. Não, não consegui. Sabia. Você não escapou de mim, meu amigo. Você não vai a lugar algum. Caralho, como é que ele passou tão rápido por aquilo ali? Caralho, estou errando, velho. Apagado. Nossa, eu passei dentro dele. Eu passei dentro dele, meu amigo Gil. Eu não acredito. Sai daí, sai daí que eu estou vendo. Caralho, filho. Eu fiz jogada linda, ela tem galho de frente. O entregador de Monstrant. Ah, o entregador de pizza. Sem ideia. Caralho. Não era o So7 mais, era outro cara já. Essa foi a entrega mesmo. Terminaram o gerador, puta que pariu. Merda, mano. Vai se fuder esse jogo bugado, mano. Era para eu ter dado a porrada no So7. Não. Ah, não. Ele vai checar os armários. Não, não checou. Terminou o gerador. Ele vai checar. Me pegou. Sabia. Deixa eu ouvir aqui dentro, meu amigo. Ah, está lá embaixo. É, eu vou te explicar uma coisa. Quando você corre para o seu armário, você fica fegante. Fica aí já. Ah, eu já estava ferido. Eu já estava ferido. Eu não vi quem vai ter coragem de vir salvar. Estou embaixo da casa, mano. Nossa, eu estou... Mas será que ele vai sair daí? Para caralho, mano. Eu queria tentar salvar, mas eu estou muito longe. Ele abriu outro armário. Está embaixo da casa. Foda-se. É a minha regra. Está embaixo da cara. Deixou tudo que tiver embaixo da parte. Olha, olha, olha. Ele está invisível. Dá tempo de salvar e fugir se ele não ver chegando. Vamos procurar os outros. Então calma, querido. Eu sou o super salvador aqui, ô, coluna. Cala a boquinha. Eu sou o mito de salvar. Alguém aqui no gerador. Eu vou aí, So7. Eu sou um mito. Ah, está comigo. Pode ir. Pode salvar. Pode salvar. Está comigo. Ia ficar chica. Está tipo... Está por perto, hein? Está tipo lidando com o maldão. Vamos tentar ir lá salvar o So7. Mas esse garoto... Agora ele tem que fugir lá para cima. Pode levar que ele está comigo. Já salvaram. Deixa eu levar primeiro para o rabo, que ele vai me dar. Olha, está ali. Já salvaram. Eu estou atrás de você. Eu vou ir para o outro lado. É, eu vou distribuindo dano em todo mundo. Está vindo atrás de mim. Agora eu mato geral. Minhas partidas são assim, gente. Minhas partidas são agitadas. Porra, meu Deus. Não tem camperagem, não. Como é que eu vou salvar? Ele me largou, ele me largou. Não, não largou. Aqui eu vou pegando um por um. Devagar e sempre. Terminando esse gerador, eu vou ali para vocês. Não, está comigo no ombro. Está comigo no ombro. Eu estou fazendo um wiggle aqui. Talvez dê tempo. Não sei se tem gancho. Não, tem gancho. Só faltam dois geradores. Esse que é o problema. Ele foi para o Steel Guard agora. Sabe que eu vou te salvar, né? Me viu. Está comigo. Está comigo. Não viu. Não viu. O Jeff está fodido. Ei, já morri. Não veja, o So7. O que é isso? Nossa, já morreu. Aí não. Está roubado. Nossa, o So7. Você é louco, o So7? Por que eu sou louco, o So7? Mas por que tu fez? Por que tu entregou? Nada. Só morri. Morreu de uma vez. Tem o teu mouse que bugou de novo? Não, apertando barra de espaço para isso. Struggle, porra. É, tem que ficar apertando. Grifo xixi. Ridículo, ridículo. Não, não tem que eu morrer. Você. Ah, sim. É, entrou na tua câmera, tu tomou na porrada. E como é que eu salvo o... Aproveita que não tem gancho perto. Aproveita que não tem gancho perto. Não tem gancho. Vai gerador. Olha, eles estão relativamente distantes. Vamos ver se vai dar tempo de chegar nesse daqui, daqui. Vem comigo, vem comigo já que tem que estar perto. Porque eu estou vendo aqui. Tem um cara aqui, é o Stolen. Vem atrás, vem atrás. Vem atrás, Stolen. Vem atrás, Stolen. Não foi garrado, a gente não sabe. Ah, ele escapou. Fugiu, fugiu. Faz para o outro lado, você. Para o outro lado. Frente do gancho. Estou aqui contigo, estou do seu lado aqui, velho. Desgraçado, desgraçado. Não traz ele para a perna, por favor. Tem outro aqui, mas eu vou pegar o Colôno. Ele está fodido, ele tem medkit, então ele vai querer se curar e os caralho A4. Caralho, está bem rapidinho esse personagem do Colôno, hein? E essa... Alguém está fazendo gerador para eu ajudar? Travei na parede também. Eu estou na pedra, mas vai para a longa direção. Eu estou longe, eu não consigo ver. Eu estou longe. Ele vai cair de novo. Não vai conseguir me... Eu vou ligar de novo. Bom, que eles ainda não fizeram o próximo gerador. Está chegando o Colôno aqui, será que dá, mano? Ah, novamente. O Colôno vai escapar, o Colôno vai escapar. Estou acreditando nisso, velho. Ele veio exatamente para o mesmo lugar do qual... Eu tinha matado ele a primeira vez, velho. Terminaram o gancho com o gerador aqui do lado. Ah, vai se fuder, velho. Está aqui perto de mim, cara. Mas não fica agarrado no cenário. Aqui. Tem alguém perto de mim aqui, velho. Ele ajuda. Ah, agora você vai morrer. Puta que pariu. E o Colôno está caralho do ladenho, velho. Fica aí perto. Fica aí, fica aí. Estou fazendo um gerador. Ele não viu, ele não viu o Colôno. Ah, mas vai ter que dar. Ele não viu o gancho. Ele não viu o gancho ali, eu nem sei se estava... Ele não viu o gancho atrás dele. Ah, mas tem um aqui, é. Pronto, agora você não escapa. Ele está aí, o Colôno? Colôno, ele está aí? Não, 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 ele não está aí. Ele veio em mim. Ele veio em mim. Ele viu em mim. Pode salvar o Colôno. Estou indo no Colôno. Não, não, não. E agora, Jeff? Salvei o Colôno. Salvou o Colôno, né? Cadê o Colôno? O Colôno sumiu, eu tirei ele daqui. O Colôno está bugado. O Colôno está bugado, eu tirei ele daqui. Bom. Eu acho que ele caiu, hein? Salve o Colôno, Stolen. Não, ele está se curando. Ele está bugado dentro do gancho, o Colôno. Eu tirei ele de nós. Ah, ele está atrás de mim. Fudeu. Eu já, eu já te brei. Ele me bateu uma, fudeu. Nossa. Nossa, ele errou o Colôno. Vou pegar o Colôno, que se ele entrar no gancho agora, ele toma no cu. Porra, o Colôno. Nossa, eu estou vendo ele. Mano, tem que ligar esse gerador, mano. O gancho está fudido, Stolen, está fudido. Calma, calma, eu vou ligar ele. Eu vou ligar o gerador. Liga ele, eu estou fudido também. Eu e você, mano. Não era uma boa a gente se rir lá, eu e você? Vai para a saída, vai para a saída, vai para a saída, vai para a saída. Eu estou na saída, eu estou na saída aqui já, mano. Eu estou na saída. Fica aí. Eu vou aganchar o Colôno e eu vou buscar os outros. Confirme. Estou aqui na saída já. Aqui, olha. Porra, ele está vindo aqui. O cara está insistindo nesse fucking gerador. Porra, Jair. Ele está insistindo nesse fucking gerador, né, senhor Jair? Ele está voltado. Vai no Colôno, então. Eu estou indo lá. Eu estou voltando no Colôno. Eu estou voltando no Colôno. Ah, morreu. Caralho, o Colôno. O Colôno já morreu. Eu já morri direto, gente. Eu fui para o mal. Ah, tem um gerador. Tolém, vaza. Agora o Tolém, ele vai tentar o gerador. Ele não vai querer salvar o Jeff. Ele vai focar em não deixar eu vencer. Então, eu vou focar em matar ele. Espera aí, espera aí. Agora eu preciso encontrar qual gerador ele está, velho. Tem uma escotilha que é perto dessa casa aqui, velho. Tem três. Ele está aqui em volta. Ele está dando volta na casa. Não vem, não adianta. Eu estou longe, eu estou longe. Eu estou procurando. É o gerador, velho. Só pode estar naqueles outros dois. Mas o gerador que estava quase pronto, ele estava aqui perto. Só ver se ele não vai tentar salvar o Jeff mesmo. Vai tentar achar as escotilhas, cara. Ela normalmente fica em volta de algumas casas. Eu não sei nem como é que é. O cara, vai. Correu por aqui. Vai achar, olhando para o chão. Ele está por aqui. Ele está por aqui. Ele está por aqui. Ele está por aqui. Ele está correndo por aqui. Aham, é uma porta aberta e um buraco negro. Cadê ele? Para cá. Você vai morrer agora. Achei. Achei. Deu de cara com o estúdio do monstro. Você foi encontrado. Eu falei que de hoje não passava. Filha da puta venceu, velho. Eu falei para todo mundo. Ele vai ficar aqui. Eu falei, não falei. Não, já é. Só sobrou você. Eu disse. De hoje não passa. Só falta ele não achar gancho agora, velho. Deu um gancho. O Eagle Stolen. Estava o Eagle Stolen. Ele não está nem fazendo o Eagle. Está escrito. Tem que desistir da vida mesmo. Está escrito na tua tela. Ah, não ia dar tempo. Tem que desistir da vida mesmo. Está aqui o pariu. Deixar o Catacan ganhar. Agora a gente vai ter um vício japonês. Você quase tomou um flawless e ele ganha. Olha a merda. Aprendeu como é que você é um monstrão, Colón? Ah, cara. Tem que ficar de seu ouvido. Cala a boca. Cala a boca. Mano, você cheatou porque eu morri ultra fucking rápido, viado. E morreu ultra fucking rápido. Eu te botei no gancho quantas vezes, você está louco? Não, duas. Duas. A segunda eu já caí no struggle, mas eu entrei no struggle morrendo, viado. Eu não fiquei o tempo do struggle. Não, quando eu cheguei, eu vou salvar o que você viu. Não, você cheatou. Se você parar de apertar, ele morre, filho. Você cheatou. Tem que ficar apertando o botão. É como se eu não soubesse fazer struggle mais, né? Nunca fiquei preso no gancho na virão. O Catacan mandou bem, velho. E é isso. Vem, isso é muito sacanagem, né? Você ficou invisível e esperou eu olhar para trás para eu ficar. Cara, ele bateu de frente contigo ali, velho. Aquela foi foda. Pior que eu vi você vindo em direção a ele, eu não podia falar. Eu estou lendo agora, gente. Eu vi você vindo invisível agora, eu só não podia falar. Vamos ver se eu consigo ser um monstro nessa foda. Exato. Sabe por que eu achei o Stolen nesse final? Tipo, eu botei o Jeff lá, eu vi que ele tentou escapar e ele entrou no struggle. Eu falei, agora, velho, ele não vai tentar vir salvar o Jeff, ele vai focar em gerador. Aí eu estava indo para os geradores que não estavam feitos. E no meio do caminho eu vejo uns rastros vermelhos. Eu falei, opa, ele passou por aqui. Passou por aqui. Daí eu fui procurando e encontrei. Ali, eu acho que a escotilha estava do lado daquela casa ali, velho. Daí não dá para ele fazer a escotilha, só que ele ia ter que fazer um gerador. E aquele gerador ali que você me pegou, estava tipo 80%, velho. Na moral. É, eu imaginava. Porque você tentou ele de novo. Eu tinha te achado lá uma vez. Aí eu peguei o colono, voltei para lá, você estava lá. Daí eu falei, ah, agora já era. Eu falei, ah, agora já era.